Voltamos ao passado, ao turno do tempo, porque nós acompanhamos a vida do Carvalho, adolescente, me lembro quando ele jogava bola ali naquele campeão, ali, Capo dos Santos, Capo dos Santos, a Selma, no dia a gente ia ser três das ruas, aquela de sempre vizinho, conhecemos a família toda, eu digo, Carvalho é madeira de lei, olha, essas meninas, Wanda, Graça, essas meninas são empreendedoras, trabalhadoras, inteligentes, Carvalho, não sei se eu devo falar, mas a memória dos que partiram, então, precocemente, né, Arimatel, Guirrussas, Laristeus, Ero Monez, nós também o conhecemos, eu não sei se a hora é propícia para falar, mas também eram amigos nossos, pessoas nossas, então, temos muito em comum, a nossa família, nossos filhos, e o pastor Antônio José também, faz parte dessa história, quando ele presidente da nossa cidade, como o pastor Antônio José, já afirou, o pastor Antônio José, que é lá, do Cariri, lá que foi a seia, não era a pessoa, cinco, seis congressos, seis anos consecutivos, o pastor Antônio José, o pastor Antônio José, vindo dos abençoados, e eu me lembro, que o pastor Antônio José, foi usado por Deus, com uma palavra profética, para mim, o pastor Antônio José, o pastor Antônio José, o pastor Antônio José, falou desse jeito, a tua espada, ela será aumentada, e logo em seguida, o fio consagrado, se cumpriu aquela palavra, então, eu acho que nós, não podemos deixar de, nos alegar, nessa noite, noite maravilhosa, meu Deus, se abençoe, cavalo, o salmo 100, aleluia, celebrai ao Senhor, conjuro, todos os moradores, da terra, servia ao Senhor, com alegria, e apresentar-nos a Ele, com o campo, sabei, que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez, o povo seu, e ovelha, dos seus pátios, Deus te abençoe, cavalo, Deus te abençoe, selmo, Filipe, Sara, cavalo, todos os cavalo, Deus te abençoe, a paz do Senhor, muito obrigado, Jesus, e ovo, isso que vem, Deus te abençoe. você vem, ovo, que vem, ovo, ovo, Obrigado.